Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, Lei 8069 de 1990, a leitura do ECA atualizado. Disposições finais e transitórias, do artigo 259 ao artigo 267. Eu sou o professor Ivan Cláudio Guedes e seja muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo vamos continuar a leitura do ECA para quem está estudando para concursos. Se você não viu o primeiro vídeo desta série em que eu apresento a proposta pedagógica e explico como estudar, pause o vídeo e veja. Aliás, veja também minhas 10 dicas de como estudar para concursos. Isso vai ser muito importante nos seus estudos. Deixe aqui nos comentários suas críticas e sugestões. Deixe principalmente as suas dúvidas para que possamos discutir e aprender juntos, artigo por artigo do ECA. Seja muito bem-vindo e vamos estudar! Disposições finais e transitórias A União, no prazo de 90 dias contados da publicação deste Estatuto, elaborará projeto de lei dispondo sobre a criação ou adaptação de seus órgãos às diretrizes da política de atendimento fixadas no artigo 88 e ao que estabelece o título 5 do livro 2. Compete aos estados e municípios promoverem a adaptação de seus órgãos e programas às diretrizes e princípios estabelecidos nesta lei. Os contribuintes poderão efetuar doações aos fundos dos direitos da criança e do adolescente nacional, distrital, estaduais ou municipais, devidamente comprovadas, sendo essas integralmente deduzidas do imposto de renda, obedecido os seguintes limites. 1% do imposto sobre a renda devido apurado pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real e 6% do imposto sobre a renda apurada pelas pessoas físicas na Declaração de Ajuste Anual, observado o disposto no artigo 22 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997. Na definição das prioridades a serem atendidas com os recursos captados pelos fundos nacional, estaduais e municipais dos direitos da criança e do adolescente, serão consideradas as disposições do Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária e às do Plano Nacional pela Primeira Infância. Os Conselhos Nacional, Estaduais e Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente fixarão critérios de utilização, por meio de planos de aplicação das dotações subsidiadas e demais receitas, aplicando necessariamente percentual para incentivo ao acolhimento sob a forma de guarda de crianças e adolescentes e para programas de atenção integral à primeira infância em áreas de maior carência socioeconômica e em situações de calamidade. O Departamento da Receita Federal do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento regulamentará a comprovação das doações feitas aos fundos, nos termos deste artigo. O Ministério Público determinará em cada comarca a forma de fiscalização da aplicação pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente dos incentivos fiscais referidos neste artigo. Observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 3º da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1996, a dedução de que trata o inciso I do CAPT. Será considerada isoladamente, não se submetendo a limite em conjunto com outras deduções do imposto e não poderá ser computada como despesa operacional na apuração do lucro real. A partir do exercício de 2010, ano-calendário de 2009, a pessoa física poderá optar pela doação de que trata o artigo 2 do CAPT do artigo 260 diretamente em sua declaração de ajuste anual. A doação de que trata o CAPT poderá ser deduzida até os seguintes percentuais aplicados sobre o imposto apurado na declaração 3% a partir do exercício de 2012. A dedução de que trata o CAPT está sujeita ao limite de 6% do imposto sobre a renda apurado na declaração de que trata o inciso II do CAPT do artigo 260. Não se aplica à pessoa física que O não pagamento da doação no prazo estabelecido no parágrafo 3º implica a glosa definitiva desta parcela de dedução, ficando a pessoa física obrigada ao recolhimento da diferença de imposto devido apurado na declaração de ajuste anual com os acréscimos legais previstos na legislação. A pessoa física poderá deduzir do imposto apurado na declaração de ajuste anual as doações feitas no respectivo ano-calendário aos fundos controlados pelos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente Municipais, Distrital, Estaduais e Nacional concomitantemente com a opção de que trata o CAPT respeitado o limite previsto no inciso II do artigo 260. A doação de que trata o inciso I do artigo 260 poderá ser deduzida Do imposto devido no trimestre para as pessoas jurídicas que apuram o imposto trimestralmente e Do imposto devido mensalmente e no ajuste anual para as pessoas jurídicas que apuram o imposto anualmente A doação deverá ser efetuada dentro do período a que se refere à apuração do imposto As doações de que trata o artigo 260 desta lei podem ser efetuadas em espécie ou em bens As doações efetuadas em espécie devem ser depositadas em conta específica em instituição financeira pública vinculadas aos respectivos fundos de que trata o artigo 260 Os órgãos responsáveis pela administração das contas dos fundos dos direitos da criança e do adolescente nacional, estaduais, distrital e municipais devem emitir recibo em favor do doador assinado por pessoa competente e pelo presidente do conselho correspondente especificando Número de ordem Nome Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica e Endereço do Emitente Nome CNPJ ou Cadastro de Pessoas Físicas do Doador Data da doação e valor efetivamente recebido e Ano Calendário A que se refere à doação O comprovante de que trata o CAPT deste artigo pode ser emitido anualmente desde que discrimine os valores doado mês a mês No caso de doação em bens, o comprovante deverá conter a identificação dos bens mediante descrição em campo próprio ou em relação anexa ao comprovante informando também se houve avaliação, o nome, CPF ou CNPJ e endereço dos avaliadores Na hipótese da doação em bens, o doador deverá Comprovar a propriedade dos bens mediante documentação hábil Baixar os bens doados na declaração de bens e direitos quando se tratar de pessoa física e na escrituração no caso de pessoa jurídica e Considerar como o valor dos bens doados Para as pessoas físicas, o valor constante da última declaração do imposto de renda desde que não exceda o valor de mercado Para as pessoas jurídicas, o valor contábil dos bens O preço obtido em caso de leilão não será considerado na determinação do valor dos bens doados exceto se o leilão for determinado por autoridade judiciária Os documentos a que se referem os artigos 260D e 260E devem ser mantidos pelo contribuinte por um prazo de cinco anos para fins de comprovação da dedução perante a Receita Federal do Brasil Os órgãos responsáveis pela administração das contas dos fundos dos direitos da criança e do adolescente nacional Estaduais, distrital e municipais devem Manter conta bancária específica destinada exclusivamente a gerir os recursos do fundo Manter controle das doações recebidas E informar anualmente a Secretaria da Receita Federal do Brasil As doações recebidas mês a mês Identificando os seguintes dados por doador Nome, CNPJ ou CPF Valor doado Especificando se a doação foi em espécie ou em bens Em caso de descumprimento das obrigações previstas no artigo 260G A Secretaria da Receita Federal do Brasil dará conhecimento do fato ao Ministério Público Os conselhos dos direitos da criança e do adolescente nacional, estaduais, distrital e municipais divulgarão amplamente a comunidade Calendário de suas reuniões As ações prioritárias para aplicação das políticas de atendimento à criança e ao adolescente Os requisitos para a apresentação de projetos a serem beneficiados com recursos dos fundos dos direitos da criança e do adolescente nacional, estaduais, distrital ou municipais A relação dos projetos aprovados em cada ano-calendário e o valor dos recursos previstos para a implementação das ações por projeto O total dos recursos recebidos e a respectiva destinação por projeto atendido Inclusive com cadastramento na base de dados do sistema de informações sobre a infância e a adolescência E a avaliação dos resultados dos projetos beneficiados com recursos dos fundos dos direitos da criança e do adolescente nacional, estaduais, distrital e municipais O Ministério Público determinará em cada comarca a forma de fiscalização da aplicação dos incentivos fiscais referidos no artigo 260 desta lei O descumprimento do disposto nos artigos 260G e 260I sujeitará os infratores a responder por ação judicial proposta pelo Ministério Público que poderá atuar de ofício a requerimento ou representação de qualquer cidadão A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República encaminhará à Secretaria da Receita Federal do Brasil até 31 de outubro de cada ano Arquivo eletrônico contendo a relação atualizada dos fundos dos direitos da criança e do adolescente nacional, distrital, estaduais e municipais com a indicação dos respectivos números de inscrição no CNPJ e das contas bancárias específicas mantidas em instituições financeiras públicas, destinadas exclusivamente a gerir os recursos dos fundos A Secretaria da Receita Federal do Brasil expedirá as instruções necessárias à aplicação do disposto nos artigos 260 a 260K A falta dos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente os registros, inscrições e alterações a que se referem os artigos 90, parágrafo único e 91 desta lei serão efetuados perante a autoridade judiciária da comarca a que pertencer a entidade A União fica autorizada a repassar aos Estados e Municípios e os Estados aos Municípios os recursos referentes aos programas e atividades previstos nesta lei tão logo estejam criados os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente nos seus respectivos níveis Enquanto não instalados os Conselhos Tutelares, as atribuições a eles conferidas serão exercidas pela autoridade judiciária O Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, passa a vigorar com as seguintes alterações No artigo 121, parágrafo 4º No homicídio culposo, a pena é aumentada de um terço se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar prisão em flagrante Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de um terço se o crime é praticado contra a pessoa menor de 14 anos No artigo 129, parágrafo 7º Aumenta-se a pena de um terço se ocorrer qualquer das hipóteses no artigo 121, parágrafo 4º Parágrafo 8º Aplica-se a lesão culposa o disposto no parágrafo 5º do artigo 121 Artigo 136 Parágrafo 3º Aumenta-se a pena de um terço se o crime é praticado contra a pessoa menor de 14 anos Artigo 213 Parágrafo único Se a ofendida é menor de 14 anos, pena reclusão de 4 a 10 anos Artigo 214 Parágrafo único Se o ofendido é menor de 14 anos, pena reclusão de 3 a 9 anos Artigo 264 O artigo 102 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, fica acrescido do seguinte item Artigo 102 Sexto A perda e a suspensão do pátrio-poder A imprensa nacional e as demais gráficas da União, da administração direta ou indireta Inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal Promoverão edição popular do texto integral deste Estatuto Que será posto à disposição das escolas e das entidades de atendimento e de defesa dos direitos da criança e do adolescente O Poder Público fará periodicamente ampla divulgação dos direitos da criança e do adolescente nos meios de comunicação social A divulgação a que se refere o CAPT será veiculada em linguagem clara, compreensível e adequada a crianças e adolescentes Especialmente as crianças com idade inferior a 6 anos Esta lei entra em vigor 90 dias após sua publicação Durante o período de vacância deverão ser promovidas atividades e campanhas de divulgação e esclarecimentos acerca do disposto nesta lei Revogam-se as leis nº 4.513 de 1964 e 6.697 de 10 de outubro de 1979 Código de Menores e as demais disposições em contrário Muito bem, terminamos esta série com 22 vídeos da leitura seca do Estatuto da Criança e do Adolescente Se esta série te ajudou, eu gostaria muito de pedir a sua colaboração e indicar também para os seus amigos que estão estudando para concurso E eu também preciso te lembrar de uma coisa muito importante A legislação, ela é... ela constantemente muda A legislação, ela sofre modificações ou transformações com muita facilidade Então, agora, no decorrer deste processo dos vídeos, o Estatuto da Criança e do Adolescente sofreu algumas transformações Assim como a LDB também Então, toda vez que esta legislação sofrer uma alteração, eu vou gravar e vou postar Para você não perder nenhum vídeo, além de se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais Isso é muito importante porque eu compartilho muito material por lá Aqui nas descrições do vídeo tem a playlist Você vai clicar na playlist e lá você já vai ver os vídeos que foram alterados Porque vai vir escrito alteração, Estatuto da Criança e do Adolescente, vídeo 1, vídeo 2 e assim vai Eu quero agradecer muito todas as palavras de apoio que eu tive Fazer a leitura seca da legislação não é fácil A gente briga com uma série de fatores externos É avião que passa, é cachorro que late, é a atenção na leitura, é ler com coerência Isso não é fácil Para aqueles que estão estudando para concurso Aqueles que estão se preparando já há algum tempo para concurso Não deixe de acessar no meu site www.iceguedes.pro.br A aba de cursos para concursos Tem muito curso interessante lá E não é qualquer curso Antes de indicar o curso Eu faço uma análise para ver se ele realmente é bom Então se você está estudando para concurso Não deixe de acessar Qualquer dúvida, crítica ou sugestão Fique à vontade Pode escrever Que vai ser um imenso prazer conversar com você E te ajudar a se preparar para o concurso Um forte abraço Meu muito obrigado E até o próximo E até o próximo